Vou dar um close, vou dar um close no maridão pra você, vai lá, só pra você, que você fala que ele é bonito Olha ali, atrás do seu Zé, dá pra ver só o nariz dele Olha ali o Dieguinho, pareceu o rocinho dele, que você fala que é bonito Eu, particularmente, acho ele bem feio Ô Diego! Diego! Vamos ver se ele olha o Dieguinho, olha lá, olha lá, dê uma olhadinha lá, dona Mayra, olha lá Olha lá, dona Mayra, ele é difícil de entender o Dieguinho Mas já olhou o maridão, tá bom, dona Mayra, chega, chega Eu acho ele feio, a Mayra fala que ele é bonito Já viu que ele tá aqui, tá com sorte Como é que tá lá, meu, tira aqui Ela só tem mil pistas Início Início da partida, ponteou lá o nosso amigo Niri O Edinho vai numa primeira tentativa pra matar o ponto E é perfeita a bocha Perfeita a bocha do Edinho Chegou e cobrou o ponto E aí, dificultou muito o Rafa lá Paulinho, 33 metais, vai no Rafa Vamos acompanhar nosso amigo Paulinho Partiu Paulinho, rapou, rabiscou o Bulim Pegou bocha Ponto no chão da equipe Usmavice Meu amigo João Luiz, direto da Gela Lu A maior e melhor sorveteria de Guarulhos Seja bem-vindo, João Jogaço de bocha aqui Valendo vaga na final do Paulista Metropolitano Rafael Machado Buenas, tamo junto Jarbas Forcim Bom dia, Marcão Abraço Jarbas Forcim Vieira Dona Elisete Marcão, abraços pro Douglas Ele está fazendo falta no Mongamar Avisarei Olha lá na ponta esquerda Olha lá A carequinha lá do nosso amigo Douglas Marcão, vamos fazer uma vaquinha aqui Pra fazer uma grana pra mais Fazer o exame de vista Opa O Niri puxou na prancha Perfeita a bocha lá do Niri Ponto no chão Equipe da casa Só que tem três bochas pra trás A equipe Usmavice Dona Mayla Ache ele lindo, né Eu já não acho Mas tá tudo bem, Dona Mayla Faz parte, né A mãe da menina mais linda da cidade de Jaú Ferrugem vai no Rafa Meia bola pra quatro Ferrugem Passou 1 a 0 para o Viradiva Meu amigo Robson Aparecido Souza 1 a 0 de partidas Para o Viradiva Vitória de Kleber e Douglas Bolão Contra Steel E Anderson Mosca Vem de novo no Rafa Pra seis Lá o Ferrugem Meia bola pra seis Partiu Ferrugem Pegou só a amarela Ponto no chão Da equipe da casa Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Uma tripla parceria Gigante da Bocha Paulista Nosso amigo Edinho Vai puxar na prancha Intenção de segurar o ponto ali Puxando na prancha o Edinho Vamos acompanhar Partiu o Edinho Na prancha Puxando Bem jogada Muito bem jogada Só não sei se chegou no ponto Lá está todo mundo Na frente Viu Edu Paulinho vai no Rafa De meia bola Pra garantir o ponto Partiu Paulinho Rafa Perfeito Rafa do Paulinho Dois pontos Para a equipe da casa Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Meu amigo Edivaldo Pacífico Bom dia Estou na área Boa narração Marcão Vamos junto Edivaldo Excelente domingo E família Meus amigos Curtindo nossa bocha Aqui em São Paulo Sejam todos Bem-vindos Ao Clube União Recreativa Vila Diva 2 a 0 Vila Diva São Caetano Na segunda partida O que é que você O que é que tem que falar Caiola O que? É assim que ele vai Me dar 10 mil reais Se você fechar negócio Caralho Para pular para 10 Também Bolinho na chegada Aqui do final Do quadro Aqui quase no limite Perfeito Bolinho do Niro E vem ponteando Niro Bem jogada a bocha do Niro Vai segurar um belo ponto atrasado No bolinho aí Perfeito Dona Alexandra Mendes Máquina da nossa bocha Rafa e Mundial Feminina Direto de Campinas Ferrugem No Rafa Pegou meia bola Não levou sorte No fundo Ficou ponto no chão Viradiva São Caetano Seja bem vinda Dona Alexandra Abraço pro Eduardo Será dado Meu amigo Sérgio Filmar de Biribui Essa é a segunda partida 2 a 0 No início da partida E 1 a 0 De partida Para a Viradiva São Caetano Vamos ver se chegou Olha o ponto O ponto eu acho que fez O ponto eu acho que fez sim Ficou um pouquinho curta A bocha do Edinho Nosso amigo Edu E o cabeça vai conferir Ponto no chão amarelo Da equipe a última vez Viu Edu A dona Alexandra A esposa do Cezinha Mandando um abraço pra você Beijo né Não, beijo não Um abraço só É amizade de 40 O Cezinha pode ficar bravo Não, enfim Se eu vier e falar Se eu for problema Eu não sei Adoro Tem que ser Doce do Cezinha É Só o fim Só o doce Doce do Cezinha Dona Alexandra A minha companheiríssima De todas as lives Vou falar pro teu marido Que você tá recebendo Beijo ao vivo Dona Alexandra Não pode Edinho Corrigindo a segunda Bocha É perfeita Do Edinho Ah, o Cezinha Tá do lado Cezinha Por favor Cezinha Bronca na mulher E Cezinha Na esposa Por favor Cezinha Não deixa o Edu Ficar mandando beijo Pra ela não Ó Viu Edu Cezinha Tá do lado Tá bravo com você Falou pra você Não passar na porta Da casa dele Vamos quebrar o pau Vamos fazer uma separação Na live Divorce Vai ter divorce Hoje na live Paulinho vai pontear Vamos acompanhar lá O Paulinho Um pouquinho curta A bosta do Paulinho Não vai chegar Eu acho Eu acho Vai faltar um pouquinho Ou não Parece que chegou Será que eu queimei a língua Olha Daqui de cima Empatou Eu tenho certeza Que empatou Nosso amigo Edu Vai conferir Certeza absoluta Que empatou Meu amigo Valdemar Souza Bom dia Marcão Bom jogos a todos Bom domingo Meu amigo Sérgio Filmar De Birigui Bom domingo A todos Excelente domingo Ponto no chão Então da Bocha Verde Da equipe Vila Diva São Caetano Por muito pouco Nosso amigo Ferrugem Vem no Rafa Ou não Ou vai pontear Vai pontear o Ferrugem Tá no Tirengu Tá no Tirengu Tá no Tirengu Tô louco De seu irmão Ou da sua esposa Perfeição de Bocha Do nosso amigo Ferrugem Chegou e matou o ponto 2x0 lá para o Ipiranga Contra Caieiras Gustavo Perasoli Um dos melhores Jogadores de Bocha Do estado de São Paulo Multicampeão Diretamente de Jaú Para o mundo Conhecido também Como Batoré Se não me engano Só quando bebe Mas ele bebe Todo dia Então Batoré Deve estar no RG Já do meu amigo Gustavo Um dos melhores Jogadores Disparado Do estado de São Paulo Máquina da Bocha Jaúense Dois pontos Para os Mavice 2x2 No placar Pessoal Seja bem-vindo Gustavo Lenda da Bocha De Jaú Eterno parceiro Do Gilberto Tamo junto Só não vejo O meu amigo Gustavo Jogando com a camisa Da portuguesa Que ele ganhou Será se ele Vendeu a camisa Da portuguesa Para alguém Que eu não vejo Ele jogando Com a camisa Portuguesa Seu Roberto Penteado Meu companheiríssimo Simplesmente Uma lenda Da Bocha Rafa Paulista Da cidade de alumínio Um dos melhores Jogadores De Bocha Do estado de São Paulo Máquina De alumínio Seja bem-vindo Seu Roberto Companheiríssimo Muito obrigado Seu Roberto Pela presença Seu Mário Zanzini Associação Atlética Banco do Brasil Seja bem-vindo Seu Mário Bem jogada A Bocha do Edinho Bem jogada Rabiscou O Bulim Segurou um belo ponto Lá o Edinho Dois a dois Paulinho Vai com o Rafa Meu amigo Biribinha Máquina de jogador Da equipe Vasco da Gama Vamos acompanhar O Paulinho Partiu Paulinho No Rafa Meia bola Lado certo Ponto no chão Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Segunda Bocha Do Edinho Jogo sim Marcão Tá comigo E bem guardada Tamo junto Gustavo Um dos meus ídolos Na Bocha Simplesmente Uma máquina De jogar Bocha Meu amigo Gustavo Olha aqui Perfeição de ponto Lá do Edinho Perfeição de ponto Alinhou com o Bulim Lá Dificultando Gigante O Rafa Meu amigo Ricardo Final Car Marcão Narrador Mais bonito Do Brasil Tamo junto Ricardão Companheiro Paulinho Vai no Rafa Lá pessoal Acho que vai levantar Um pouquinho Vai erguer o Rafa O Paulinho Acredito eu Vamos acompanhar Se pegar Se for um Rafa Levantado É muito bonito De se ver Partiu Paulinho Não foi direto Direto no O Bulim Passou Wilson Socorro Valdevino Bom dia Marcão Seja bem-vindo Wilson Excelente domingo A todos em família Diretamente aqui Do União Recreativa Vila Diva Semifinal Partida de volta Na ida Foi 3x2 Para a equipe Vila Diva São Caetano Agora aqui 1x0 De partida Para a equipe Vila Diva Olha o Niri Ponteando Perfeição Perfeição De mocha Do Niri Fetáculo de ponto Obrigado Obrigado Minha amiga Do Dom Elisete Um beijo No coração O melhor De nós Está sempre Por dentro Né Elisete Por fora Novo Novo Que loucura Que espetáculo Que espetáculo Limpou 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 o caminho O Edinho O Edinho Deve jogar Para fazer Dois pontos É o Ferruge É o Ferruge Aliás Um beijo No coração No coração Minha companheiríssima Maira Isabel É o Ferruge É Aparecer Nosso amigo Nosso amigo Ferruge Vai pontear Para duas Lá pessoal João Ferreira Bom dia Marcão Abraço Abraço Para o Niri Meu ídolo Tamo junto João Macatuba Deixar que eu mando sim 4 a 2 Para a equipe Usma Vice Nossa amiga Companheiríssima Gi Tavares Direto de São Sebastião Seja bem-vinda Tamo junto Gi Obrigado Pela companhia Bom domingo Em família Em São Sebastião Flávio Bocha CPS Abraço Para o Gaiola Perfeição De ponto Do Edinho Flávio Bocha CPS Vamos acompanhar Vamos acompanhar Paulinho No Rafa Espetáculo De ponto Do Edinho Paulinho Rafa Solbolim Solbolim Ponto No chão Vila Diva São Caetano Perdeu 3 Vai pegar Vai pegar A cara Complicada Boa lá Por que No chão No chão No chão No chão Pode deixar que eu mando sim Wilson Ferruge Boa jogada Bocha Perfeita Bocha Do Edinho Ponto No chão Os Mavice Seja sempre bem-vindo Dito É uma honra Tê-lo aqui Conosco Um dos melhores Jogadores de Bocha Do Estado São Paulo Altamir Curitibanos Assistindo Santa Catarina Tamo junto Maíra Obrigado pelo carinho Marcão e Gaiola Dois galã Da boa Aí sim Aí agora Agora Maíra Maíra Você é cega Sou mais bonito Conquistou eu e o Gaiola Não tem como separar mais Não é Marcos Sou mais bonito Não chega direito Líder na prancha Não chegou Laércio Bergamo Barra Bonita Seja bem-vindo Laércio Obrigado pela companhia Amigo Seu Luiz Roberto Taconelli Bom dia Robertão Seja bem-vindo Está 1x0 Para São Caetano Vila Diva Segunda partida Agora Início 4x2 Osma Vice Robertão Paulo José Winter Bom princípio Um abraço Tamo junto Zé Renato Lima Marco Aurélio De Castilho Obrigado Maíra Obrigado Gaiola está te mandando Um beijo Um abraço Um beijo Muito obrigado Pelo carinho De sempre pessoal Muito obrigado É uma honra para nós Receber elogios Sempre Dos nossos companheiríssimos De transmissão Paulinho Trivelou Bem jogado A bosta do Paulinho Passou Passou Pela com você Está meio galando Galando Gaiola Viu as meninas Corintianas Show Eu vi Corintios foi campeão A feminina Da Libertadores Em cima da Paulina 1x0 Meu amigo Kelvin Bom dia Marcão Está 1x0 aqui Kelvin De partida Para Vila Diva São Caetano Essa é a segunda Começou agora 4x2 Do placar Começo da segunda Partida Aqui Alves Ponto no chão Da bocha Amarela Equipe Usmavis Vai ter que jogar A última bocha Lá o Niri E vão ter Duas bochas Para trás O Ferrugem E o Edinho O Niri Trivelou Não chegou Chance de fazer 6 pontos Aí Então mas O problema É que a Taba Não abre Para jogar Na mão Na mão Aqui Meu amigo Walter Óptico Simplesmente O melhor Ofitalmo Do Brasil Na live Seja bem-vindo Direto de Porto Alegre Para o Mundo Tamo junto Valtinho Bom dia Abraço Marcão Tamo junto Dona Nadir De Oliveira Bom dia Marcão Tim Marília Na audiência Obrigado Tim Muito obrigado Pela companhia Olha As 4 verdes Jogadas Ponto No chão Da amarela Tranquilo De fazer 6 Aqui com 2 Tabas Acredito Eu Vamos ver O que vai fazer A equipe Os barris Vamos ver O que vai fazer O nosso amigo Ferrugem Vai vir com duas Tabas O ferrugem Um pouquinho forte Passou Só puxando a verde Tem que bater Puxando a verde Agora tem que ser mais leve Ainda Que se sair Daí se ela sai Puxa a verde De novo De novo Ferrugem Vai vir com menos força Para fazer 4 pontos Dois pontos mais Para Usmavici União social União social De amigos e moradores De Vila Independência E Vila Carioca É o significado Da palavra Usmavis Vila Carioca Que pertinho Divisa Da cidade de São Paulo Com São Caetano Dona Simone Jefferson Regazon Seja bem vindo O casal mais simpático De Santana do Livramento Divisa De Rio Grande do Sul Com Uruguai Seja bem vinda Dona Simone Muito obrigado Pela honra da companhia Abraço Ao seu Nosso amigo Jefferson Companheiro Um pouquinho curta A bocha Do Edinho Agora Facilitou a vida Do Niri É uma honra Sempre tê-la aqui Conosco Dona Simone E meu amigo Jefferson Muito obrigado Pela companhia Seu Roberto Videira Equipe Vasco Da Gama Vila Guilherme Uma das únicas Equipes de bocha Do estado de São Paulo Com 100 anos De vida Espetáculo De ponto Do Niri Meu amigo Igor Vila Máquina Da nossa bocha Rafa Paulista Direto de Monte Alto 1 a 0 1 a 0 Para o Vila Diba São Caetano Desculpa Desculpa Não vi Tamo junto Igor Atual campeão Dos Jogos Abertos Do interior Ferruge No Rafa Trancado Na boca Espetáculo De Rafa Do Ferruge Tá bom Tá bom Vitinho Segunda bocha O Niri Vai pontear Também Outra bocha Bem jogada Do Niri Bem jogada Perfeição De ponto Do Niri De novo Paralelo Ao Bolim Nosso amigo Ferruge Vem de novo Pro Rafa Vamos acompanhar O Ferruge No Rafa Partiu Ferruge Pegou Meia bola Bolim Veio pra trás Marcha Ré No Bolim Obrigado A senhora Dona Simone Pelo carinho Pela companhia Sempre Viu Excelente Domingo Em família Parabéns Pela transmissão Nota mil Muito obrigado Dona Simone Obrigado amigo Jefferson Excelente Domingo Em família Em Santana Do Livramento Ponteando Paulinho Atrasado No Bolim Perfeito Ponto E deixou Armado Lá o Bolim Pro fundo Eis a questão Agora pra equipe Usmavice Rafa Bocha Pode sofrer Oito no fundo Com o Bolim Onde está aquele Bolim É muito difícil Errar Tem a facilidade De tábua E Bolim Vamos ver O que vai fazer A equipe Usmavice Equipe do meu amigo Pato Que está aqui Meu lado Um dos melhores Jogadores de Bocha Do Vale do Paraíba Disparado Meu amigo Pato Tamo junto Patinho Beleza Bom dia Todo mundo Um abraço Pessoal Conhecido Também como Everton Vamos ver o que vai fazer Lá o Edinho Se vai rafar Se vai pontear Hélio Cardoso Seja bem vindo Foguetinho Direto da Bahia Um sal Para cada um Na Bahia Tamo junto Diretamente da chapada Diamantina Ponteou forte Lá o Edinho Para achar o Bolim Vai achar Rabiscou o Bolim Mas parece que o ponto Vai ficar verde Parece Parece Daqui Ele jogou Propositalmente Para carregar o Bolim É que acabou Rabiscando o Bolim Se carrega Poderia ficar Lá com Seis Oito No chão Até Seis Ia ficar Cadê a outra Bocha amarela Ah Tá lá no fundão Paulinho Vai pontear Para duas Um pouquinho Curta Vamos ver se chega Vai chegar Chegou Quatro pontos Para a equipe Da casa Empatando a partida Seis A seis No placar Na segunda Partida Dessa semifinal E a netinha Mais linda Do mundo Dona Simone Onde estará A pequena Alicia Seis Dez a seis No placar Seja bem-vindo Claudião Nosso amigo Pelé Nili Ponteou Bem jogada A bosta Do Nili Muito bem jogada Perfeição De ponto Do Nili Xaviou No bolinho E lá Vem os abraços Marcão Segura Vamos acompanhar O nosso amigo Ferrugem Ferrugem Pega forte Bolinho Pode subir Se pega o bolinho Ele vem aqui Na nossa mão Aqui De novo No rafo Pegou bem Agora o ferrugem Mas não levou sorte Ponto no chão Da bocha verde Vila Diva São Caetano Amigos do dom José Carlos Gaona Simplesmente um dos melhores jogadores de bosta do estado Seja bem-vindo Cavalo Máquina Simplesmente uma máquina de jogar bosta Terceiro melhor jogador da cidade de Aguariúna E em Campinas Não sei porque O que acontece na região de Campinas O cavalo não dá muita sorte lá Em Campinas Se não me engano No ranking campineiro Está em nono lugar Nono? Mas está melhor É Mas é um dos melhores do estado Disparado É que em Campinas Ele não leva sorte Segundo o meu amigo Edu Apanha direto lá em Campinas Ele joga em Campinas Imagina Vamos mostrar só a jogada O Edinho vai puxar na prancha Perfeita Bocha Parecia perfeita Olha De tão perfeita Passou no meio Que coisa Meu amigo Melão Lenda da bocha paulistana Tá bom Melão? Vamos junto? Parece que o ponto é verde Parece O Edu vai conferir Dona Alexandra Mendes Perguntando Quem é o melhor de Campinas Dona Alexandra Vou falar só pra senhora ouvir Número 1 disparado X Número 1 Do ranking Campinas Disparado Segundo melhor Zequinha Terceiro melhor Está ao meu lado Eduardo Cristofoletti O Cezinha Quarto lugar Alexandre Frango Branco Caiu pro quinto lugar Perfeita a bocha do Edinho E assim por diante Dona Alexandra Frango Branco Caindo para o quinto lugar Em Campinas Não pode medir mais Como é que é? Regra do Paraná Quando acaba a bola Vendo Zetinho Não pode medir mais Aí você tem que jogar É igual Proibir o bar A bola bate no travessão E pinga ali Ninguém viu Não, não, não pode ver agora Só depois que acabar o jogo Mais ou menos Paulinho Paulinho vem no Rafa De meia bola Se posicionou lá Vamos acompanhar o Paulinho Meia bola amarela Rafa Paulinho Perfeito Espetáculo Que espetáculo de Rafa do Paulinho Simplesmente um show de Rafa do Paulinho Trancando para oito E trancando para duas A trinta centímetros da prancha Me lembrou Me lembrou o Melão Melão fez muito isso Né Melão Que espetáculo Que espetáculo O Niri vai puxar na tábua para três Perfeição de jogada Perfeição de jogada Seis no chão Paulinho vai puxar para oito Chegou para oito Que espetáculo de jogada Show Show de jogada da dupla Niri e Paulinho Jogada de cinema Jogada de cinema da dupla Paulinho e Niri Meu amigo Valdir Milano e Nova Mutum Tamo junto Seja bem-vindo Mato Grosso Gaiola, meu amigo Dizendo aqui o cavalo para você Gaiola Valeu, cavalão Não é seu amigo não O cavalo é nosso amigo O cavalo Você quer ele só para você Que jogada sensacional da dupla Paulinho e Niri Oito Vai a quatorze, pessoal Quatorze a seis Simplesmente cinematográfica jogada da dupla Paulinho e Niri Vila Diva, São Caetano Marcão, e na briga lá de Campinas? Que é o número um, você sabe? Já ou não? Não, o número um de Campinas Disparado é o X Não, na porrada É na briga Ah, na Em discussões Em discussões Sem soma de dúvida O número um do ranking Brigas É o cavalo Segundo nosso amigo repórter Eduardo Cristofoletti Número um em discussões Cavalo O ponto do Niri ficou um pouquinho aberto Lá facilitou a vida do Edinho Não tem problema, Alexandre Se o Cezinha jogar é bom Não tem problema Um pouquinho forte a bocha do Edinho passou Meu amigo Gilberto Pavão Seja bem-vindo, Giba Seja bem-vindo, Seuzinho Estamos sentindo a sua falta aqui, Seuzinho Marcão, um abraço pro cavalo Que tá aqui Frango branco Um abraço Tamo junto A esposa não deixou sair de casa hoje, Seuzinho Fala que o senhor vai vir ver o Marcão aqui Que ela deixa Ah, o Seuzinho tá lá no Ipiranga Ah, tá O senhor tá aí no Ipiranga, então, né, Seuzinho Então tá certo, meu amigo Ricardo Miras Seja bem-vindo, Ricardo Muito bom dia Seuzinho enrolou, viu, Marcão Segunda partida aqui no Vila Diva 1x0 de partida para o Vila Diva São Caetano Na segunda partida agora 14x6 Para a equipe da casa Vila Diva São Caetano Bom dia, Marcão Bom dia, tudo bem? Bom dia Tá bom? Tudo bem Meu amigo Teco Valinhos Bom dia, Marcão Sempre prestigiando suas transmissões Obrigado, Teco Máquinas Simplesmente uma máquina de jogador de bocha Da equipe Operário Valinhos Tamo junto, Teco Obrigado aí pela companhia, meu irmão Abraço a todos da família Operário Valinhos Aí sim, Seuzinho Tamo junto, meu irmão Vamos acompanhar o Paulinho No Rafa Ponto da bocha amarela Essa detrada do bolinho aí Vem no Rafa o Paulinho Partiu o Paulinho O Rafa Meia bola Ponto no chão Vila Diva São Caetano A primeira jogou pela equipe Vila Diva São Caetano O Kleber e o Bolão Contra o Steel e o Mosca Vitória do Vila Diva, né? São Caetano Bem jogada a bocha Do nosso amigo Ferruge Ponto no chão Os Mavice Teco na escuta O Cavalo mandando um abraço pra você Teco Zé Antônio de Souza Bom dia, Marcão Brasa na área Vamos junto Parabéns pela transmissão Obrigado, Zé Antônio Vamos acompanhar o Paulinho de novo No Rafa Paulinho Parada de bola do Paulinho Na boca Ponto no chão da bocha verde Vila Diva São Caetano Amigo do Dom Diretamente de Barretos Para o mundo Rafael Vissoto Simplesmente um dos melhores Rafadores de bocha do Brasil Na live Atual campeão Dos Jogos Abertos Do Interior 2023 Seja bem-vindo Meu amigo Rafael Vissoto Máquina Simplesmente uma máquina De Rafa Bocha Tamo junto, Rafael Muito obrigado Pela honra da companhia Na live Seja sempre bem-vindo Meu amigo Jogador da seleção De Arara De Araraquara Obrigado aí Pela companhia Rafael Muito obrigado Amigão Seja sempre bem-vindo Nosso amigo Ferrugem Vai rafar a bocha Da tábua A bocha que parou Em cima do cavalo Ou não Pelo menos Está se posicionando Para isso Exatamente Rafou com a intenção De tirar as duas Parece que deixou O ponto No chão Da bocha verde Parece Nili vai pontear Para a vitória Era a única saída Ou o Rafa Bolim Mas como Como Nosso amigo Ferrugem Ele pega muito forte No Bolim Gaiola Se pega o Bolim Ali com certeza Ia voltar Ele tentou Tentou e trancou Perfeito Na tábua Mas só não saiu As duas O Nili está ponteando Para a vitória Perfeita a bocha Do Nili Vitória Equipe Vila Diva São Caetano Segunda partida 2 a 0 Para a equipe Da casa Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Seu Seumar Abruzzi Meu companheiríssimo Seumar Direto de Porto Alegre Para o Mundo Tomando aquele Chimarrão Hoje em Vacaria Jogando uma bocha Aí sim Seu Seumar Abraço Abraço meu amigão Muito obrigado Pela companhia Pai do Daniel Abruzzi Simplesmente um dos melhores Jogadores de bocha Da América Na atualidade Nosso companheiro De clube Com muita honra Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seu Seumar Abraço a todos Em Vacaria Daqui a pouquinho Eu volto com a terceira partida Pessoal Abraço Seumar Tamo junto Fica com Deus Daqui a pouco eu volto Excelente domingo a todos Abraço Tupan Daqui a pouquinho eu volto Abraço Tupan Abraço Tupan